A oficina Espectadores do Palco, no meu trabalho, se refere ao corpo. O corpo nessa oficina, ele pode ser uma possibilidade de descoberta de si mesmo, uma presença constante, ele pode ser um lugar a descobrir, ou já descoberto, mas tudo o que ele não pode ser é ausente. Então, aqui nessa oficina, a gente está trabalhando uma consciência de si mais próxima, trazer à luz o corpo dos espectadores, nesse sentido de se sentir dentro do jogo teatral. Ah! 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 O que é isso?